Rovian, o que tu achou da nova atualização da Uber? Cara, tem gente comemorando migalha Migalha porque é o mínimo que já era pra acontecer Não era pra derrubar a conta de motorista Obrigando o motorista a aceitar uma corrida até três Então a gente não tem que comemorar nada, entendeu? A gente tem que dizer até que enfim A Uber criou vergonha na cara E arrumou essa bosta que ela desarrumou um tempinho atrás Pra tentar obrigar o motorista a aceitar uma cada três corridas Não tem que comemorar bosta nenhuma Tem gente comemorando isso Recebi o vídeo ontem do meu futuro sem careca Meu futuro sem cabelo, quer dizer, entendeu? Cara, comemorando só isso Cadê que ele pegou o mesmo vídeo e usou pra aproveitar Pra falar que a Stop Club, que a Uber tá ferrando Que essa atualização vem possivelmente Pra ferrar, pra quem continuar tentando usar a Macrodroid E tentando usar ferramenta que ajuda o motorista a saber Corrida que tem que escolher ou não Que dentro disso, provavelmente dentro dessa atualização Tem alguma coisa que ela vai conseguir enxergar descaradamente Se o motorista segue desligando e ligando o aplicativo o tempo todo O que que tem pra comemorar nisso, gente? O que que tem pra comemorar nisso? Foi dito pelo menos que segue essa bosta desse aplicativo Não deixando tu direcionar a hora que tu quer? Também não foi dito Não vou falar nada disso Porque ele segue não deixando tu direcionar o aplicativo a hora que tu quer Ele segue a mesma coisa A única coisa que aconteceu É que eles ajeitaram uma coisa que nunca era pra ter acontecido De eles terem tirado Que era esse negócio de te derrubar a cada três corridas Só mais nada Mais nada Ai que o direcionamento agora vai seguir Não tem nada a ver uma coisa com o outro direcionamento Vai seguir justamente porque eles tiraram essa bosta Que eles se implantaram em algum momento Não é comemoração, entendeu? É até que enfim Até que enfim se mexeram pra fazer alguma coisa básica Que a gente tá pedindo Que a gente tá reclamando há um tempão Mas esse negócio Que eles podiam ter ajeitado também Da gente conseguir direcionar o aplicativo a hora que a gente quer Ele não aceita Agora de mão eu não consegui direcionar Desistir, desligar o aplicativo e ir vazio pra cá passar pro cara Entendeu? Ontem de tarde pra noite eu também não consegui direcionar Então é obrigado a aceitar uma bosta de uma corrida Fazer uma corrida curta Porque tem que cuidar do cancelamento Porque tu não sabe o que eles vão começar a cobrar agora Entendeu? Tem que fazer uma bosta de uma corridinha curta Pra te conseguir direcionar o aplicativo desligado Tem que botar off daí Pra te conseguir direcionar o aplicativo Bota off daí Depois que tu coloca off Tu direciona e depois tu coloca um de novo E isso não foi consertado Nem pretendem consertar Essa é a verdade Por que que não falam sobre isso? Por que que É por isso que eu digo assim Cara Estão do lado desse top clube É o que aparenta né É o que aparenta Top clube Eu não tô defendendo top clube Mas só que tipo assim A partir do momento que a Uber vai lá Enfia Ferra com o top clube E eu sei que muito motorista Usava essa funcionalidade Justamente pra conseguir escolher melhor a corrida E isso obviamente Estava ficando ruim pra Uber Se tá ficando ruim pra Uber Infelizmente Né Infelizmente Eu digo isso porque infelizmente O importante seria Tá bom pra Uber Acaba ficando melhor pra nós Mas não Se tá ficando ruim pra Uber É porque tá melhorando pra nós É isso que tá acontecendo Sobre isso não falam Sobre isso deixam pra lá Muito pelo contrário Uber graças a Deus Veio aqui Resolveu o problema da gente Ah Vou agradecer Uber Muito obrigado Não caralho Cara Eu não consigo entender O que que se passa Não consigo entender Não consigo entender Não me entra na cabeça isso Claramente É o pessoal Que não tá rodando Na rua Todo dia Se ferrando Igual a maioria Sai faceira incontente Vou trabalhar hoje Pra fazer vídeo É isso que eu vou fazer Né Vou fazer um dinheiro bom Vou mostrar pra todo mundo Né Aí o meu patrocinador Meu patrocinador Que tá sendo ferrado Né Eu não falo Não toco no assunto Tá Mas agora O outro Que a princípio Não é patrocinador E que tá ferrando Todos os motoristas O tempo todo Eu vou falar Que ela fez uma coisinha boa Sendo que dentro Essa coisinha boa Provavelmente Vêm outras várias coisas ruins E fazendo o serviço Que ela quer Falando bem dela Deixando link de indicação ali Pra vir cada vez mais motoristas Cada vez mais gente se ferrando Cada vez mais gente se quebrando Que eu digo Pode sim ajudar Algumas poucas pessoas Né Cada 100 motoristas que entram Um 3, 4, 5 Vai conseguir se virar bem Os outros vão se dividar Vão alugar carro Com parceria É o que eu sempre falo Não tenho nada contra as pessoas Tá Mas sim Contra algumas atitudes dela Que pra mim são Muito estranhas Às vezes Às vezes feia assim demais Não dá pra entender isso Quanto pessoa Nada falar de nenhum Entendeu Não tenho a mínima dúvida Já falei um monte de vezes São pessoas agradáveis Mas tem algumas coisas Que eu não consigo entender Não consigo entender Entendeu E tem sempre um ou outro Batendo palma Babando ou Feito uns retardados Nunca vi cara O que fala no sentido Tipo assim Eu vou O que ele tá dizendo É regra Nenhum de nós O que tá dizendo é regra Pode funcionar pra ti Pode não funcionar pro outro Ou pode não funcionar pra ti Pode funcionar pro outro Nenhum de nós Que a gente fala é regra Deixem de ser uns baba-ovo Entendeu De outras pessoas Usem o que é importante pra vocês Descartem o que não é importante pra vocês Simples assim E não esqueçam Que cada um tem os seus interesses próprios E tá tudo certo nisso Só que comecem a avaliar Como que as pessoas agem Se tá realmente ajudando ou não Poxa vida cara Poxa vida Olha A gente recebe uns vídeos Às vezes aqui Uns áudios De uma galera Às vezes Falando umas coisas Sem sentido Que é só parar pra pensar um pouquinho Só parar pra pensar um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Um abraço Quim com Deus Que é o canal Tiva bosta do sino Foi